Oi, meu nome é Marli. Bom, eu não tinha letra de mão, eu tinha só letra bastão, porque desde pequena na escola a minha letra sempre foi um garrancho e o que eu percebi no curso da Carol foi que nunca ninguém teve paciência para explicar para mim que eu tinha que fazer as letras com calma, né? Então, como na escola a gente tem que escrever com muita rapidez, a minha letra sempre foi um garrancho, sempre foi um trauma, né? Quando eu fiquei mais mocinha, acabei sendo apresentada a letra bastão e aí desenvolvi toda a minha escrita com a letra bastão, né? Porque aí as pessoas pelo menos conseguiam ler o que eu escrevia. Eu participei da jornada, achei a jornada um exercício bem interessante, bem bacana e uma das perguntas para a Carol foi, eu não tenho letra de mão, será que eu consigo fazer o curso? E a Carol falou assim, vem com a gente que você vai conseguir. E aí com a jornada e como eu consegui fazer os exercícios da jornada, eu acabei me animando a fazer o curso. O que me levou a decidir a fazer o curso foram os exercícios mesmo da jornada, daquela semana que nós passamos, a maneira como a Carol fala das qualidades das letras, de como isso influencia a nossa vida, enfim, ela tem uma maneira muito meiga de conversar com a gente e ao mesmo tempo a gente percebe a facilidade com que ela tem de exercitar, mas que isso não é simplesmente um dom, né? Que é muito treino e que é muita dedicação. E eu acho que o amor que ela tem pela letra fez com que eu, assim, tivesse vontade realmente de fazer o curso. Eu acho que o desafio maior ainda é ter tempo para fazer os exercícios, né? Eu tenho outra atividade e às vezes a gente não consegue conciliar, mas quando tem tempo e a gente consegue se dedicar aos exercícios é muito bom. Então, a minha maior dificuldade hoje é ter tempo para fazer os exercícios que eu gostaria de fazer o dia inteiro, né? Aliás, é uma atividade que vira um vício, né? É um vício gostoso, prazeroso. A comunidade das alunas é uma coisa muito bacana, né? Porque elas dividem as suas angústias, os seus exercícios, os seus progressos, trocam informações, ajudam umas às outras. Então, eu acho que é até uma irmandade, né? Porque são pessoas de um das mais variadas lugares e que se ajudam, né? Não se conhecem, nunca se encontraram, né? A não ser pelo grupo ou pelas lives. E quando você coloca uma dúvida, muita gente vai lá e responde, tenta te ajudar e quando alguém aparece mais desanimado, os outros vêm, não, continua, né? Então, é um grupo de muita troca de informação e de muito carinho. É um grupo muito legal. Eu acho que uma das conquistas maiores pra mim foi voltar, ou pelo menos começar a escrever com letra de mão, né? Porque eu era uma criança traumatizada, porque eu nunca tive letra de mão. Então, o meu garrancho ao escrever criava um certo trauma em relação aos demais, né? Eu tinha colegas com letras lindíssimas e a minha era sempre um problema. Às vezes eu levava bronca na escola porque o professor não conseguia ler a minha prova, né? Então, eu era uma boa aluna, mas às vezes o professor tinha que me perguntar, Marli, o que está escrito aqui, né? Então, hoje eu já me sinto contente porque eu consegui tirar esse trauma, né? De poder escrever. Não que eu escreva diariamente com letra de mão, mas eu já consigo escrever palavras com letra de mão, né? Então, isso eu acho que foi uma grande vitória. Poder fazer meditação. Então, quando a Carol faz nas suas lives um pouco, a gente respirar, meditar, parar um pouco, que eu tenho trazido isso para o meu dia a dia, isso tem me ajudado bastante e ajuda a desestressar também, porque quando você está fazendo uma letra, está procurando desenhar aquela letra, você se acalma, né? Então, isso tem virado um vício, um bom vício, né? E isso tem me ajudado bastante também. Hoje eu observo muito mais as letras. Então, se eu estou no supermercado, né? Eu vejo como é que está escrito lá o local do açougue, o local dos laticínios, né? Então, eu começo a observar como essa letra de mão está nos nossos espaços, nas embalagens, né? Nas coisas que nos rodeiam. Então, eu passei a observar mais. Então, não tem uma história minha específica, né? Mas isso tem transformado um pouco o meu dia a dia. A pessoa aqui de casa gosta muito dos meus quadrinhos, né? Começou a ver que eu estou escrevendo com letra de mão. Falei assim, nossa, está vendo como você conseguia? E isso foi realmente um ganho do curso, né? Então, o meu irmão tem a casa dele. Ele é o meu maior consumidor de quadrinhos. Então, volta e meia, ele vem com uma frase diferente para que eu possa transformar. Isso num quadrinho, né? E eles têm gostado bastante, né? Então, esse é um ganho também para mim. Eu acho que o grande ganho do curso, realmente, além de desenhar, né? Da técnica, da metodologia que a Carol usa para fazer os exercícios, eu acho que é a questão da observação, a questão da meditação, a questão de você focar naquilo que você está fazendo, né? Nós vivemos num período de muita informação, muitas atividades ao mesmo tempo e muitas vezes a gente passa superficialmente pelas questões. Então, quando você está desenhando as letras, você tem que focar. Principalmente no meu caso que não tinha letra de mão, então, para mim, é realmente um desenho de letra, né? Não é simplesmente escrever um pensamento, é desenhar as letras. Então, isso tem sido um aprendizado dentro do curso, né? De procurar fazer com que esses exercícios me ajudem no meu dia a dia, né? Então, ser mais calma, ser mais tolerante, ser mais observadora, né? Observar mais as questões importantes, não ficar passeando por muitas informações. Não adianta você ter muitas informações porque, às vezes, você não tem nenhuma. Eu tenho muito para aprender ainda, né? Assim, mas eu já não estou no zero. Já é um grande ganho que eu não estou no zero. Quando eu comecei o curso, eu estava no zero, porque o trauma de não conseguir escrever à mão era muito grande. Então, hoje eu já consigo escrever, parar para pensar, para escrever uma palavra com letra de mão, né? Então, eu acho que isso deu um alento muito grande para mim, né? Saber que eu posso fazer. Isso realmente foi uma grande vitória. Eu gostaria de ter um negócio voltado para o uso dessa letra, porque essa atividade me dá prazer, né? De executar. Então, eu tenho outras funções, né? Eu exerço outras atividades, mas essa é uma atividade que não me cansa, né? Então, assim, a gente, quando faz um trabalho que não cansa, você não tem feriado, você não tem fim de semana, porque, na verdade, você está se divertindo, né? Então, o meu objetivo é esse, poder utilizar as letras, né? O lettering como uma fonte de renda, porque nós precisamos ganhar dinheiro, não é verdade? Então, não tem outro jeito. Então, usar o lettering como uma fonte de renda, mas uma fonte de renda que também me dê prazer ao executar, né? Então, não seja simplesmente um ganho financeiro, mas seja muito mais que isso, né? Que eu possa, da mesma forma como eu me beneficio ao escrever, ao fazer os meus quadrinhos, que esses quadrinhos também ajudem as pessoas que acabem ganhando esse quadrinho, comprando esse quadrinho pro seu espaço, que ele tenha a mesma energia ou que ele dê energia a essas pessoas também. Eu acho que a troca é importante, que é um pouco o que a gente aprende na comunidade, né? De trocar informação, de trocar ideias, de ajudar o outro. Isso faz parte do nosso crescimento também. Eu acho que foi uma grande conquista, né? Nada vem por acaso na nossa vida, né? Acho que quando tudo que acontece e tudo que vem, vem pra bem, né? E eu acho que o curso da Carol teve esse impacto pra mim, né? Ele me ajudou muito nessa conquista de poder desenhar as letras, né? Como eu sempre quis, na vida eu não conseguia, né? Então, acho que, pra terminar, acho que uma palavra é conquista, né? Eu tô conquistando uma coisa que eu sempre quis e que eu não conseguia até então, né? Gratidão, porque toda vez que a gente escuta a Carol, mesmo quando ela tá fazendo as aulas, né? Quando a gente começa a assistir as aulas dela e ela tá ensinando um exercício, a gente percebe o amor que ela tem pela área, né? Pela atividade que ela tá exercendo. E isso é muito importante, né? Porque a gente não vai escrever como a Carol, mas quer fazer, né? Quer ter aquela mesma emoção que a Carol tem quando ela desenha, né? Então, é muito... é uma gratidão muito grande, né? Poder participar desse grupo e perceber que a gente, quando se desafia, né? A gente pode conseguir coisas melhores mesmo pra sua vida, né? Muito obrigada, Carol, pelos seus ensinamentos, pelas suas lives. Você é muito carinhosa e porque você se doa, né? Você é uma pessoa que se entrega e isso faz toda a diferença no seu curso. O seu curso não é só pra gente aprender a desenhar letra, né? Pra isso, a gente tem uma série de livros que você compra e que lá ensinam como fazer. Mas é a forma como você explica, né, esses processos que faz com que a gente acabe aproveitando mais o curso. Muito obrigada. Um beijo grande pra você.